O que é isso? O que você está pegando o dinheiro assim? Onde você está pensando que vai? Qual é a tua, cara? É isso pra onde? Qual é? Vamos comer? Qual é a tua, cara? Qual é a tua, cara? Vai, vai, vai! Afogar o carro! Vamos embora, irmão! Vamos, vamos! 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 Amor! Eu tava te procurando! Ué! Eu vim jogar! Seu pagamento já compensou? Já! Não esquece que você prometeu que a gente ia comprar umas coisas pro bebê depois do seu trabalho! É... Me dá só um minutinho, amor! Tudo bem? Tudo! Tudo! Joga! Jogou bem! Meu amor! O amor! Isso é brincadeira de gente grande! Bom dia, Califórnia do Sul! Hoje nós vamos contar a história de uma belíssima festa de casamento que foi muito comentada pelos nossos ouvintes! E agora vamos lá! Caramba! Oh! Duco! Que lindo! Que pena! É! Que pena! É! O que? É! O que? Deseja alguma coisa? Só um café. Oi, me vê um cafezinho, por favor. Obrigado. Ah, será que pode me informar às horas? Na boa, gostaria de tomar um café sem ser incomodada. Ah, eu tô falando com o atendente. São dez e meia. Valeu, irmão. Me desculpa. Vai falar comigo agora? Eu exagerei, então me desculpa. Relaxa, tá tudo bem. Você quer ficar aí na sua? Muitos caras, quando vê uma mulher sentada sozinha, acho que é uma chance boa pra se aproximar, mas pode acreditar, eu não sou assim, tá? Valeu por ser tão compreensivo. De nada, relaxa. Então, você vai ficar aí sentadinha na sua e eu vou ficar aqui na minha, ok? E vamos fingir que nada disso aconteceu. Ih, tá vendo só? Se ficar sorrindo assim, vai me passar uma imagem errada. Aí já sabe no que vai dar. Eu só tô tendo um dia ruim. Se liga, soltou do ouvido se quiser conversar, tá bom? Então, eu tava alguns minutos atrasada e... meu pai, do nada, surtou comigo. Achou que podia ficar mandando em mim. Tipo, me parece que você e seu pai tem uns problemas sérios. Uns problemas bem sérios pra resolver. Vai ficar do lado de quem? Eu vou ficar do seu lado, vou sim. Continua. Eu só falei que ele era um cara legal. Tudo começou há mais ou menos um mês, quando eu falei pro meu pai sobre a viagem que eu ia fazer. Falando nisso, eu decidi fazer uma viagem pra África. Falando nisso? Como assim? Preciso de inspiração. Pra quê? Eu não entrei na faculdade de artes pra trabalhar na sua loja de materiais de construção. Um dia, a loja de materiais de construção do Johnson será sua. Pensa nisso. Ai, pai, eu quero ser artista. Ninguém tá dizendo que não pode fazer arte. Mas não consigo ver a arte colocando comida na sua mesa. Querida, você acha que ir pra África vai trazer a inspiração que precisa? Sim, eu acho que sim, vô. Então, acho uma excelente ideia. Conta. Vai ficar quanto tempo fora? Ela não vai a lugar algum. Três semanas. Não ouviu o que eu disse? É tarde demais. Eu já comprei a minha passagem. Viajo na sexta que vem. Não vai a lugar algum. Por que não? Uma jovem viajando sozinha. Qualquer coisa pode acontecer. Só tá irritado porque não te consultei antes. Verdade, devia ter me consultado. Mas por que você já sabia qual ia ser a sua resposta? Por que não pode tomar essas decisões sem conversar comigo? Calma aí. Você tem que se acalmar um pouco, beleza? Relaxa aí. Tem que conversar com ele de coração aberto. Não existe coração aberto com meu pai. Ele manda e a gente obedece. Só... Continua. O que houve depois? Olha, eu vou aí. Ponto final. Eu já falei que não vai. Vamos ver. É sério isso? É sério isso? Tô te devendo dinheiro. Desculpa. Tô te devendo dinheiro. Ah, eu não entendi. Você tá me encarando. E... E isso não é legal. Ah, não, 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 não. Eu estava... Olhando esse mural que tem atrás de você. Ah, desculpa. Tá tudo bem. Uma mulher bonita como você deve arrancar muitos olhares. Ah, desculpa. Eu acho que é melhor eu ir pra uma outra mesa por aqui. Que isso? Fica aí. É lindo. É lindo demais. Sou um tumbê bamburi. Maia Johnson. É lindo demais. É lindo demais. É lindo demais. Se você quiser, diga uma música. Isso vai fazer você. Dê-me, dê-me, dê-me. Dê-me, dê-me. Isso vai fazer você. Dê-me uma música. Dê-me uma música. Aquelas foram as três semanas mais românticas da minha vida. Ele conseguiu tirar os meus pés do chão. As coisas nunca aconteceram tão rápido. Eu não sabia no que isso ia dar. Esse quarto é incrível. Eu consigo imaginar você pintando lindos quadros aqui. Podemos tirar toda essa mobília e colocar o seu cavalete ali. De frente pra janela. Ai, isso seria perfeito. Eu até consigo ver... o meu cavalete. Quer casar comigo, Maya Johnson? Mas a gente nem se conhece direito. Sei que parece cedo. Mas o amor não é racional. É movido pelo coração. E meu coração me diz que você é a pessoa pela qual esperei minha vida toda. Esses africanos são rápidos no gatilho, hein? Vai, 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 vai. Não foi mal, continua aí. Então como pode esperar, liguei pra minha família pra contar as novidades. Tá pronta pra voltar? Tia Clara, lembra que eu te contei sobre um rapaz que eu conheci logo quando eu cheguei aqui? Eu lembro. Então... Nós vamos nos casar. Que história é essa? Como assim se casar? É, o Untum B me pediu em casamento. Quem é esse tal de Untum B? Eu tenho falado dele quase sempre desde que eu cheguei aqui. Ele é um moço simpático que levou a Maya pra passear pra conhecer os lugares, lembra? Vai, Verdo. Pra ele quando o conhecer. Olha, Maya, eu já fui jovem também. Eu sei como é isso. Você vai pra um país distante e exótico. E tudo é novo e divertido. Mas, olha só, confie em mim. Com o tempo isso passa. É de... Olha, pra começo de conversa, isso aqui não é um festival de Spring Break. E numa boa, eu vou me casar, você gostando ou não. Tá brincando comigo? Vou considerar como sua forma de parabenizar. Olha, quer saber? Eu vou direto ao ponto. Esse rapaz, ele é africano, não é? É, tem algum problema com isso? Não, só tô querendo conhecer ele melhor. Achei que você queria que eu sossegasse e me casasse. Fala a verdade, o que que tá vendo? Tem um rapaz que precisa do Green Card, é isso? Tá, pra sua informação, ele é muito rico. E com certeza não precisa de um Green Card. Você não vai se casar, é isso que eu tenho a dizer. Quem tem que tomar essa decisão sou eu, eu vou me casar. Você gostando ou não? Você vai pegar o próximo voo e voltar pra casa. Não quero mais tocar nesse assunto. Eu vou voltar quando eu tiver vontade. Maia, amor, seu pai só deseja o melhor pra você. Ele só foi pego de surpresa com essa notícia e... Olha só, vou dizer uma coisa. Enquanto morar debaixo do meu teto, vai fazer exatamente o que eu mandar. E quando eu... O quê? Uau, o que a sua mãe falou sobre isso? Ah, minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Ah, eu sinto muito. Mas eu tenho uma tia que é como uma mãe, ela é tudo pra mim. Aí eu fui até Untumbe pra chorar no ombro dele. Untumbe? Untumbe? Maia? O que é ela? Uh! Cacete. Quer dizer... Desculpa. Maia! Maia! Espera! Eu explico! Ela não fala a nossa língua! Foi um mal entendido! Ela não entende a palavra não! Espera! Ela não entende! A cara! Ela não entende! Tchau. E eu peguei o primeiro voo pra casa. Aí, olha só. Você é uma mulher linda, tá? Qualquer cara consegue ver isso, eu tô falando sério. Ele que saiu perdendo, não você. É, mas tem outra metade da história. Maya! Última chamada para o voo 349. Repetindo. Última chamada para o voo 349. Bem-vinda de volta. Que saudade. Tá. Cadê ele? Mutomber não vem. Ah, que bom que tomou juízo, filha. Não que eu fosse deixar isso acontecer, não é? Ed, para com isso. Ah, o que foi. Escuta. Não foi a primeira mulher do mundo que alguém tirou vantagem. Quem disse que ele tirou vantagem de mim? Ele não tá aqui, não é? Olha, eu avisei que isso não ia funcionar. Pra sua informação, ele chega semana que vem. É? Uhum. Só que ele tinha um negócio importante pra resolver, mas chega no sábado. É sério? Peraí, não contou pra eles que terminaram? Acha que eu daria pro meu pai essa satisfação de rir na minha cara? Ué, ele vai descobrir mais cedo ou mais tarde. Tá. Valeu por me ouvir. Sem problema. Deixa que eu te pago a conta. Uau. Alguém roubou a gente. Quê? Alguém entrou no nosso quarto e roubou as minhas botas. Peraí, peraí. Você tá nervoso assim porque roubaram as suas botas? Era onde eu escondia o dinheiro. Não ficou no quarto o tempo todo? Eu tava dormindo. Tava dormindo? É. Igual a um bebê. Onde você estava? Quantos anos você tem? Cinco? Olha, olha só. Eu não... Obrigada pelo que você fez. O meu marido me contou e eu nem acreditei. Você é um santo. Olha, eu não sei de nada do que você tá falando não, hein, moça. Mas tenha um bom dia, tá bom? Obrigado. Eu tava na sinuca ontem. Quer saber? Você tá me confundindo, então... Vê se me deixa em paz ou eu vou chamar a polícia. Tá bem. Agora, por favor. Obrigado. O que você fez pro fazendeiro Brown que ela nunca vai esquecer? Qual é? Que isso, Thais? Você sabe que ela é meio maluca? Então toma um cafezinho e relaxa. Ficou maluco? Hein? Aquele dinheiro era meu, cara. O dinheiro... Meu, calma, amigo. Mais de três mil naquela bota. A gente vai recuperar, tá bom? Não vai ser difícil. Ô, Thais, calma aí. Não vai ser difícil. Thais, calma aí. Tá indo pra onde? Cara, você tá morto. Você tá morto, Malcolm. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tchau, Salão! Tchau, Salão! Vamos lá. Ei! Ai, meu Deus! Sou eu! Sou eu! O da lanchonete! O que tá fazendo no meu carro? Você não para. Continua dirigindo, que eu te explico depois, ok? Pode levar meu carro, pode levar meu dinheiro, só não me machuca, por favor! Eu não quero seu dinheiro nem seu carro, só continuar acelerando, ok? Se ele alcançar a gente, eu vou morrer, tá? De quem você tá falando? Do cara no carro laranja, que tá seguindo a gente! Ele tá armado e quer me matar! Como é que é? Mas por que ele quer fazer isso? Por que ele acha que eu roubei a grana dele? E você roubou? Não, não! Que isso? Tá, mais ou menos. Como assim mais ou menos? É melhor me explicar! Olha só, a gente se conheceu numa sinuca em Montreal, íamos pro Oeste e é isso! Você é canadense e que não parece? Eu nasci em Montreal e fui criado em Jersey e ele também é canadense. Um canadense te perseguindo armado tem alguma coisa errada? É que nós somos golpistas. Você é um golpista? É uma longa história, mas eu preciso da sua ajuda. Por que eu ajudaria? Por quê? Ele tá armado, né? Não é nadinha. Bom, e se eu te ajudar com o seu problema? Meu problema? Do que dá falando? As pessoas acham que seu noivo tá vivo e a gente sabe que ele não vai aparecer. Vai dizer o que eu tô pensando? Bom, eu vou ser o seu noivo. Aqui, meu nome é africano. E qual é a origem da palavra afro-americano? É... Agora entendeu. Beleza, segura aí. Amor, não fique nervosa. Você tá linda. Amor, não fique nervosa. Você tá linda. Eu sou idiota. Por que eu não aprendo? Querida, acho que não falta desembarcar mais ninguém. Talvez ele tenha perdido o voo. Ou ele tomou juízo. É de... por favor. Ele não tá aqui, não é? Talvez tenha razão. Foi a primeira coisa sensata que disse desde que atingiu a puberdade. Tia Clara, tem uma coisa que eu queria te contar. O quê? Eu... Um boato, tome. Esse ser eu. O Tumbe. Seu futuro gerro. Isso é pra você. Pra mim? Abra, por favor. Obrigada. Uma mulher. Isso, espero que goste. Meu Deus, você é muito linda. Faz meu coração bater como um tambor africano. Obrigada. Dá pra ver que beleza é coisa da família, meu Deus. Uau, esse aqui é o próprio Rei Leão. É uma honra conhecer você. Ah, eu sei que é. O que você tá esperando, vai falar com ele. Oi, meu amor. Oi. Ah, Ed. Gostinho de morango. É. Olha, deixou ela sem palavras. Essa é nova. Ed, vem. Vamos, vamos. Quero um quarto. Vão, anda. Vamos, vamos. Ed. Olá. Bem-vindo. Obrigado. Essa é minha avó, Rose. É um prazer conhecer a senhora. O prazer é tudo meu. Uau. Uau. Um tombei, você deve estar exausto depois dessa viagem tão longa. Se quiser o quarto de hóspedes, fica no andar de cima. Ah, essa é uma ótima ideia. Vamos arrumar suas coisas lá em cima. Ah, espera. Se você não estiver cansado, vai passar hoje uma maratona de Tarzan na TV. Pai. O que foi? Se acha que ele não vai gostar, tudo bem, a gente não vê. É o Amo Tarzan. É um herói nacional na África. Sério? Mesmo? Sim. Desculpa. Era uma piada. Isso é legal. Você me pegou. Olha, ele tem senso de humor. Acho que a gente vai se dar bem. É. Uau. Caberia uma aldeia aqui, nessa cozinha. É. Esse corrimão parece uma zebra. Preto e branco. É isso aí. É uma figura. É aqui. Agora me explica. Por que está falando desse jeito? Eu sou africano. Nenhum africano fala assim. Nenhum mesmo. E eu falei pra você comprar um terno. Por que você comprou essas roupas típicas? Nunca viu um príncipe em Nova York? Qual? Meu Deus, você é pior do que o meu pai. Fica à vontade. Não. Agora você tem uma. Tia Clara. Por que me deixou dormir? Eu tinha que abrir a loja do Rocky Point hoje. Mas a última coisa que você tem que pensar agora é na loja. Você esqueceu. E se casa na semana que vem? Não. Eu não. Eu esqueci. O Mike tá cuidando de tudo pra você. Fica tranquila. Não se preocupe. Parece que alguém aqui aproveitou essa noite. O que é isso? Foi a educação que eu te dei? Foi isso? Só falei zoando. Se você tivesse modo, talvez fosse a noiva. Mãe? Só falei zoando. Tá. Eu acho que vou subir pra ver como um tumbeta... Ele já acordou há um bom tempo. E saiu com seu pai. Com papai? Uhum. Aí. O seu tio Rufus está a caminho. Quando eu falei que você ia se casar com um africano, ele ficou chocado. Você sabe que ele se considera um expert da África? É. Mas ele nunca visitou a África. Nossa. Ele vai chegar aqui vestindo um dashi. Que ele comprou em uma. Ai, ai. Isso não é bonito de se falar. Não é bonito mesmo. Demória ao ovo. Mesmo nas devotas. Nem mora. 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 Nem mora-ngomor. Nem mora-ngまず. Nem mora-ng fez ovo. Nem mora-ng fase. Oi, Tio Rufus. Oi. E aí, que bom que conseguiu vir. Pelo visto, já conheceu o meu noivo, um tumbê. É, já conheci. É um enorme prazer conhecer o Tio Rufus. O Tio Rufus é fã da cultura africana. Ah. Meu zulu tá meio enferrujado. Acho que um tumbê não entendeu o que eu disse. Não, é que eu não falo zulu. Achei que no B eles falassem zulu. Por que eu não sou da África do Sul? Eu me mudei para lá recentemente. Eu sou da Nigéria. Ah, sim, agora entendi. Entendi o sotaque. É de uruba, não é isso? É isso, isso mesmo. Kirude. Impressionante. Se eu não fosse fluente, você soaria como um nativo pra mim. Obrigado. Se não consertarmos essa churrasqueira, ninguém vai almoçar aqui. É, de dever ter ouvido meu conselho e comprado aquela churrasqueira maior, maravilhosa, igual a minha. O preparo da carne é mais rápido e fica muito mais saborosa. Tem alguma coisa que você não domine? É. É, foi só um conselho. Quer saber, eu tenho o que dizer. Eu mal posso esperar por esse casamento. Por acaso vão fazer a tradicionalíssima cerimônia yoruba? Não, vai ser uma cerimônia simples mesmo. Mas e quanto, Asun? Hã? Por que não fazer um casamento recebendo as bênçãos dos seus ancestrais, como o Asun? Tio, você tem razão. Vamos ter um Asun. Não vamos decepcionar nossos ancestrais. Vamos ter um Asun. É isso aí. Peraí, o que é que é Asun? Tio, por que não explica para sua família exatamente o que é um Asun? Ah, tudo bem. O Asun é uma cerimônia muito tradicional, onde o noivo pega uma faca e corta a garganta de um bote. Mesmo? E então jorra o sangue como uma oferta para os seus ancestrais, para o seu casamento ser abençoado. É isso aí. É bem simples. Você pega a cabeça do bode, passa a faca na garganta e aí só uma coisinha. Esse bode vai estar vivo mesmo? Tipo, bê, vivo? É, e como faríamos para oferecer sangue aos seus ancestrais? Escuta aqui, não vai ter nenhum ritual envolvendo sangue no meu casamento, tá bom? Obrigada. É, mas é claro, minha princesa, nós não vamos montar nenhum bode. Que bom que resolvemos isso sem acionar as Nações Unidas. Vamos tirar uma foto enquanto a luz está boa? Junta todo mundo aí. Perfeito. Tá bacana. Untum B, estamos ansiosos para conhecer a sua família. Ele não tem família. O quê? Untum B é órfão. Ah, é. Bom, quer saber? Agora você tem uma. Isso. Ah, muito obrigado, senhora Johnson. Me chama de mãe. Obrigado, mãe. Me chama de vovó. Obrigado, vovó. Me chama de Eddie. Tá bom? Diga o X. Dessa vez eu perdi a linha. Não vou conseguir acabar com isso. Olha, se quiser acabar com tudo, por mim tudo bem. Não, não, não. Você não pode ir embora agora. O que eu vou falar pra eles? Sei lá, fala que a gente brigou, a coisa ficou feia. E aí eu desisti do casamento. Peraí, não prestou atenção nas coisas que eu te falei? É isso que meu pai quer que aconteça. Não. Tem que ter casamento. Eu achei que ia só me querer como noivo. Eu já sei. Depois do casamento, você morre. Isso tá começando a ficar maluco demais. Não, não. Peraí, essa história é boa. É boa. Escuta, isso é o que vai acontecer. Depois do casamento, vou falar pra minha família que vamos passar a lua de mel na sua casa na África. E quando eu voltar, eu vou dizer a eles que você morreu afogado em um acidente de barco. Em um acidente de barco? E aí tá resolvido. Você é uma viúva respeitada. Olha, a gente não combinou nada de afogamento. Não vai se afogar de verdade, é só fingir. Fingir, olha, eu conheci a sua família. Eles parecem ser pessoas negras legais e normais. Mas vem cá, qual é o teu problema, hein? Eu vi o cara que tava atrás de você. Se tivesse te deixado lá, agora estaria morto. Me deve essa. Eu vou te contar. Você é fogo. Eu vou dormir. Amanhã a gente se vê. Mal sabe ela que eu sei nada. Olha, temos que correr. Temos compromisso às nove em ponto. E, ai, droga, comemos alguma coisa depois. Pode ser? Pode sim. Missande, 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 missande. Morango? Bom dia, querida. Bom dia. Bom dia, Untumbe. Bom dia, senhoras. Escuta, a Mai e eu temos que sair. Mas o Ed está lá fora e falei pra ele te mostrar a região enquanto saímos. Ah, não, não, não. Ele pode ir com a gente. Não, querida, não seja boba. Dá azar ao noivo ver o vestido antes do casamento. Tá? Ele precisa passar um tempo com o seu pai. Tá. Não acha? Tá, tá legal. Então tá. Tchau. Tchauzinho, moças. Bom dia. Vem, querida. Temos que ver as flores como um vencedor. Não, a gente não vai demorar muito, né? Vamos passar a pressa. Bom dia, Ed. Bom dia. Está um dia bonito hoje, não acha? Então, o que está fazendo? É, um pouco de carpintaria. Eu levo. Tá legal. Eu vou descer e pegar uma cerveja. Quer uma? Eu aceito. Obrigado. Tá legal. O menino não sabe fazer um trabalho manual. É. Quem diria? Cuidado com a caixa. Deixa que eu levo. Isso. Pronto. Ótimo. Pegou? Nossa. É muita coisa. É, a gente precisa de um pouquinho de tudo. É, a gente precisa de um pouquinho de tudo. Ai, olha eles. Oi, meninas. Como estão as coisas? Tô bem. Oi, Maya. Oi. Oi, Naomi. Menina, deixa que eu te ajudo. E... O que você está olhando? Simpatizei com ele. Me lembro Denzel Washington mais novo. Tem os mesmos olhos muito lindos. O que você está olhando? Como é que é? E, Karu. E, Karu. Quer dizer, bom dia, em Yorubá. Ela não gosta de acordar cedo. Como vocês dizem, estraga prazer. Depois te conto. Termina aí. Bom, já tenho que ir. Eu vou ver uns bônus de casamento. Calma, Tia Clara. Eu já te falei que quero um casamento simples. Querida, tem que ter bolo. Pelo que sei, eles têm bolo de casamento na África também. Não tem? Pra falar sobre casamentos com ela, ela não sabe nada. Ainda nem se casou. Se quer ajudar, faz a sua parte. Tá bom, mãe. Eu te amo, docinho. Vê se cala a boca. Olha, essas são as medidas. A ideia é colocar ali e aqui. Ok. Os painéis solares chegam em duas semanas. Consegue mesmo instalar? Não tem problema. Peraí, que história é essa dos painéis solares? Bom, meu futuro genro vai instalar os painéis solares quando vocês voltarem de lua de mel. Ontumbe, nós podemos conversar. Agora? O que está fazendo? O que? Fez o meu pai encomendar painéis solares para você instalar quando voltarmos da lua de mel. Sim, eu já instalei antes. Mas você não vai voltar da lua de mel, esqueci? Ah, é. Eu sei disso. Olha, eu só estou tentando ser convincente. Afinal, a ideia não era essa. E eu nunca pedi para o meu pai gostar de você. Eu preferia até mesmo que ele te odiasse. Só estou tentando ser eu mesmo. Mas não era para ser você mesmo. Era para ser um tumbê. De onde você vai? Eu só preciso de um tempo para ser eu mesmo. Acho que você não sabe o que sozinha quer dizer. Prefere que eu fale em orubá? Essa, essa foi boa. Posso perguntar uma coisa? Eu tenho alguma escolha. Que tipo de pinturas você faz? Eu não pinto já tem um tempo. E por quê? Eu estou tentando achar algumas respostas. Respostas para quê? Eu não sei. Quando eu sair de South Bay, vou descobrir. Por quê? Qual o problema com South Bay? Por que não pinta aqui? É lindo? Esse lugar não me inspira. Não funciona para mim. Mas esse é o seu lugar. Do seu pai, da sua tia, da sua avó. Tipo, para e pensa nisso. Isso não tem nenhum valor. Talvez o problema seja eu. Por isso eu fui para a África para viver uma experiência nova. É, e com certeza viveu. Onde guarda seus materiais? Numa sala nos fundos da casa. Por quê? Curiosidade. O que está fazendo? Pintando. Você falou que não consegui pintar aqui, então quis ver se é difícil mesmo. Está tentando me convencer de alguma coisa? Quem, eu? Não. Deixa... Você vai ver quando estiver pronto. E aí, ainda planeja ir para São Francisco quando isso tudo... acabar? Ah, eu não sei. Capaz de eu voltar para o leste. Como se vive assim? Sem direção, sem rumo? Você se acostuma. Cadê a sua família? Não tenho família. Tem que ter alguém. Não? Eu sou órfão. Eu sinto muito. Eu não sabia disso. Eu inventei que você é órfão para a minha família. Não fazia muitas perguntas. Tudo bem. Qual é? Relaxa. Como ia saber? Há quanto tempo você é órfão? Ai, meu Deus, que pergunta idiota. Desde os quatro anos. Meus pais morreram num acidente de carro. Eu não tinha nenhum parente para cuidar de mim, então eu fui para um orfanato. E, na verdade, eu era uma criança muito feia. E era difícil. Aí você vai nesse lugar e vê um monte de crianças estranhas. E todas dizendo, me adota, me adota, me adota. Elas ficam sorrindo e vão passando. E os bonitinhos eram sempre adotados primeiro. Olha, foram eles que perderam. Porque você cresceu e ficou lindo. O que é? Não está abstrato o suficiente para você? Tá. Esse sou eu, e essa é você. Só um minutinho. Ok. Ups. Foi mal. Foi mal. Para! Agora você parece uma artista de verdade. Deu uma coisinha na sua blusa. Peraí. Mas o que é que é isso, garota? Eu estou só pintando. Deixa eu fazer uma coisinha. Eu estou pintando. Meu Deus, mentira. Para! Deixa eu pintar. Eu sou um artista. Olha só. Não ficou tão ruim assim. É, nem tanto. Segura que eu vou dar um toquezinho aqui. Uau. Está bem de verde. E você fica bem de roxo. Acho que... Precisamos hoje... Tomar um banho. É. Fica à vontade. Como assim? Peraí. Está indo para onde? Eu vou tomar banho em casa. Não precisa. Tem espaço suficiente para nós dois aqui. Só nos seus sonhos. Opa, 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 opa. Deixa eu te ajudar. Peraí. Tem que se secar para não pegar o resfriado. Olha, eu estou muito bem, obrigado. De nada. Eu estou vendo que você está bem. Sabe do que precisa? Sei das minhas roupas. De uma mulher que valorize você. A Maia me valoriza muito. Muito mesmo. Se eu tivesse um homem como você, eu só pensaria em uma coisa. Uma coisa só. Oh, meu Deus. O que você está tentando fazer? A forma como você me olhou outro dia. Mexeu comigo e com você também. Não, 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 não. Vocês são primas. De segundo grau. Mas eu me caso em dois dias. Dois dias. Dá para fazer muita coisa em dois dias. Não, 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 não. Não sou esse tipo de homem, não. Oh, meu Deus. Olha, é óbvio que não tem nada entre você e a Maia. Senão, não teria me olhado daquele jeito. Olhar para você? Não, 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 não. Foi um erro, tá? Uhum. Estava calor, me desculpa. Eu sei que estava calor, mas nossos corpos estavam quentes por outro motivo, entende? Não, 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 não. A Maya e eu temos um... bamboia. Bamboia? É, bamboia. É quando os deuses despejam amor nos corações de um homem e de uma mulher e quem tentar acabar com esse bamboia será amaldiçoado pra sempre. Tá bem. Isso. Tudo bem. Não se pode culpar alguém por tentar. Não sabia que tinha isso de bamboia. Sem ressentimentos? A gente se vê no casamento. Tá, tudo bem. Bamboia! Mãe, você tem quantos do maior? Tenho quatro. Ah, tá bom. Podia não usar esses aí. Mas se faltar, a gente pode comprar mais. Mas acho que já está bom. Talvez a gente... oi, meninas. Oi. Tchau, meninas. Tchau. Eu fiz alguma coisa errada? Eu fiz alguma coisa errada? eu fiz alguma coisa errada? Eu fiz alguma coisa errada, mas não sei. Eu fiz uma coisa errada. Com a Naomi. Com a Naomi? O quê? Eu alertei você pra ficar longe dela. Do que você tá falando? Eu vi vocês quase agora, lá atrás. Me viu lá atrás com a... Não é o que você tá pensando. Na verdade, foi um grande mal entendido, tá? Acha mesmo que eu vou acreditar nisso? O que que é? Tá com ciúme. De quem? Qual é? Confessa. Você sente alguma coisa por mim? Eu? É, com certeza eu sinto. Quer saber? Sinto nojo, repousa e sinto pena. Agora pegou pesado. Mas que droga. Quer saber? Sinceramente, você é um cara maluco. Eu não ligo se você tá afim da Naomi. Ela faz bem o seu tipo. Mas quando a lua de mel acabar, você vai tá fora da minha vida. Graças a Deus. E aí você pode achar Manaom em outra cidade. São fáceis de achar. Maia. Maia, o que foi? O que? O que aconteceu? Tá aí. Será que pode me ouvir, por favor? Ah, ótimo. Tá indo pra onde? Eu vou dar uma volta. O quê? Sai daqui! Não. Sai do meu carro! Não vou sair enquanto você não me ouvir. Mais dois dias e acabou. Será que consegue se controlar até lá? Oi. Oi, pai. A Clara quer saber o que você quer pro jantar. Ela convidou a tia Hillary e sua prima Naomi. Poxa, que pena. A gente tá saindo agora pra jantar. Tá bom. Que clima. Oi, como vão vocês? Bem, você consegue uma mesa pra dois, por favor? Estão com sorte. Eu tenho uma mesa com uma vista linda. Ah, não. Obrigada. Pode ser uma aqui dentro. Por aqui. Obrigada. Nada. Valeu. Ai, o frango na brasa aqui é gostoso. Ah, apimentado. Eu não achei que você fosse ficar assim. Por favor, me escuta. Deixa eu te explicar uma coisa, tá? O que aconteceu, não foi... Vem aqui agora, por favor. Vem aqui agora. O cara que tava me seguindo quando você me ajudou, tá sentado naquela mesa. Não olha pra lá, não olha pra lá, por favor. Fica na moral, tá? Pelo amor de Deus, não olha pra lá. Olha só pra mim, tá bom? Só olha pra mim, tá? Só... Ele não me viu, né? Ele não me viu, tem certeza? Ele não viu. Para de olhar pra lá, por favor. Para de olhar pra lá, olha pra mim, ok? O que eu faço agora? Seja natural. Eu vou no banheiro pra pensar em alguma coisa. Opa! E aí? É, então, eu acho que eu vou comer sozinha. Tudo bem. Então tá. E aí? Tchau, tchau. Ele já foi? Não, ainda está lá. Ele parece que não está com pressa. Então acho que vou pedir alguma sobremesa para comer enquanto espero ele ir embora. Pode me fazer um favor? Posso um pouquinho de comida aqui para baixo? Obrigado. Só isso? Não tem mais nada aí não? Feijãozinho com arroz? Nada? Oh, caramba. Eu sinto como se tivesse ficado embaixo da mesa por horas. É, ele come devagar. Gostaria de saber o que vai acontecer com você se ele te achar. Eu acredito que ele esteja aqui só de passagem. Amanhã já deve ir embora. Um golpista. Qual é o seu problema? Se você não tem mais nada. Legenda por Sônia Ruberti 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 Ah, valeu, mas eu tenho que voltar. Ah, qual é? Tem uns rapazes lindos no house. Dá uma olhada pra ver se quer mudar de ideia. Ainda dá tempo. Acho difícil. Aproveite. Beleza. Valeu. Tá bom. O barman é meu. Não, eu vi ele primeiro. Não, eu vi ele primeiro. Não, eu vi ele primeiro. Você sempre faz isso. Não, eu vi ele primeiro. Não, eu vi ele primeiro. Não, eu vi ele primeiro. Tudo bem. Tá bom. Ok. 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 Você tá bem mesmo? Eu tô sim. Tô bem, valeu. Tô bem. Ah, eu estou bem. O senhor reparou? Já não estou soando tanto como gringo. Eita, nossa. Maia deve chegar a qualquer instante. Eu vou ficar de olho. Tá. Você espera aí. Você devia ter chegado a uma hora pra gente se arrumar. É, mas eu não levo uma hora pra isso. Onde você tava? Eu tava na igreja, vendo se meu namorado já chegou. Você tá namorando? Tô. Por quê? É que ontem, quando conversamos, você disse que não tava. Bom, mas agora eu tô. Quem é ele? Ah, vocês não conhecem. Não é daqui. Peraí, é o cara do bar de ontem? Escuta, você não acha que pegar um desconhecido no bar e levar pro meu casamento é meio exagerado? Bom, pra começar, não fui eu que peguei ele. Ele que me pegou. Além disso, eu acho melhor você não falar nada, porque, sendo sincera, você tá casando com um estranho e você pegou ele no meio do mato. Como é que tá, amor? Ou seria um tombe? Tyrell? Quanto tempo, cara? Qual é? Por que você tá assim? Eita, tá malhando, hein? Eu quero a minha grana. Eu não peguei sua grana. Eu acho que pegou. Eu dei tudo pra eles. Eu não fiquei com nada. Isso é problema seu. É claro, eu sei. Que arma! Como vamos resolver isso aí, hein? Como? Eu quero entrar no golpe. Que golpe? Eu tenho estudado a família Johnson. Aham. É. Tenho estudado muito. É uma família próspera. Eu não sei qual é a sua ideia, mas tenho certeza que tem um plano. O que faz você achar que eu tô aplicando um golpe? Olha. A garota é linda. Eu não discuto. Mas se não fosse golpe, você teria... Usado o seu nome verdadeiro. Um tombe. Olha só, não. É nome de rico, esse. Não é bem assim, não. Ai, 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 ai. Eu só quero a minha parte. Beleza. Ok. O plano é o seguinte. Quando a gente voltar da Lua de Mel, o pai dela vai me dar uma das lojas de materiais de construção dele. E assim que eu passar pro meu nome, eu vou pegar um empréstimo de 100 mil em nome da loja. Vou limpar a conta e sumir com tudo. A família vai procurar o tumbê e pum. Eles não vão ligar tanto pra grana, mas sim pro fato de eu partir o coração da filhinha deles. Isso. O plano é o coração da filhinha deles. Está tudo sob controle. Como? Tem algum problema? Não, não. Está tudo perfeito. Tão perfeito que não parece verdade. Sim. Muito bem. Aceita a Maya como sua legítima esposa, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, até que a morte os separe? Vai, garoto. Eu aceito. Maya? Aceita? Muita um B como seu legítimo esposo, na saúde, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe? Sim. Eu aceito. Então, com o poder que me foi concedido, declaro vocês marido e mulher. Pode beijar a noiva agora. Agora? Agora? Oh, yeah, baby! Life can't run when I stay too long. I wonder if your love's still strong. Oh, baby! Yeah, I have a smile still delivered. Oh, yeah! Bem-vindo à família. Valeu, papai. Ganhamos um filho. Oh, seja bem-vindo. Obrigado, papai. Somos uma família. É uma honra. E aí? Ah, 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 ah. You are, baby! Ah, 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 ah. I have a feeling she gives you. Ah, 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 ah. I've done a lot of foolish things. I've got a really dismayed. E aí? Como estão as coisas com Tyrell? Então? Achei que ele tava atrás de você. Ele tava, mas tá tudo sob controle. Então, relaxa, aproveita o casamento. Beleza? Eu consegui. Bom demais. Obrigada. De nada. Tranquilo, mamãe. E aí, irmão? Tio Rufus. Sabe que sei que esse casamento é um golpe, né? Como é que é? A dúvida é se vai fazer a coisa certa. Só tava tentando ajudar a Maya, só isso. Fica só entre nós esse segredinho, tá bom? Não vai contar pra ninguém? Nós dois sabemos que se não faz o Asun, não recebe as bênçãos dos ancestrais. Sabe disso? O Asun? É, o Asun. O sangue de bode. Sangue de bode. Isso. Quando vocês forem pra África, podem fazer uma cerimônia lá que a família nem vai saber. Sem problema. Você tá comendo sotaque, né? De onde? Tá fingindo? Sou da Nigéria, caramba. Já se naturalizou. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tem nada a dizer. Já conhecemos tudo. Aqui. Aproveitem a estadia. Malcom. Oi. Obrigada. Pelo quê? Por tudo isso. Ah, pois é... Eu tive que mexer na minha agenda. Eu acho que acaba aqui. É. Tomara que dê certo. Então... Boa sorte. Igualmente. Ah, e Maia? Fala. Você pode não saber, mas tem uma família incrível. Valeu. Aproveita. 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 Pagada. Malcom, uma pinga sayitha. I always say, this time it's goodbye, dear Loving you the way I do, I take you back Without you I die, dear Knowing I love you so Anyone who had a heart would take me In his arms and love me too You couldn't really ever hold and hurt me Like you hurt me and be so untrue Anyone who had a heart would love me too Anyone who had a heart would surely take me In his arms and always love me Why won't you Anyone who had a heart would love me too Anyone who had a heart would surely take me Anyone who had a heart would surely take me I feel very good I feel very good Muito obrigada Muito obrigada Oi, tia Oi, querida Como está a Maya? Ela está levando. Quem está procurando? O Tyrell, meu namorado. Trouxe ele para um velório? Por que não pode trazer o namorado num velório? Na África. O velório é uma celebração. Com músicas e bebidas. Mas não estamos na África. Então eu sei que vai nos perdoar. Se não comemorarmos agora. Eu acho que um tumbe gostaria que fosse dessa forma. Só dizendo, só dizendo. Deixem descansar. Cadê a Maya? Ela está no quarto dela. Tá, tá bem. Um tumbe era um cara legal. Eu vi que vocês dois ficaram bem próximos. Pode parar de me olhar assim. Eu vi que vocês dois na praia. Eu não sei do que você está falando. Tá, tá bom. Eu tentei fisgar ele. Você me conhece, né? Eu não consigo me segurar. Ele era meu noivo. Como pode fazer isso? Qual é? Eu que devia estar chateada aqui. Você. Eu nunca tive um bamboia com pessoa alguma. O que é um bamboia? Eu não sei. Uma coisa dos deuses do amor. Resumindo, ele falou que vocês tinham isso. Ele falou mesmo? Eu não estou o35. Eu não sei. Eu não sei. Amém. 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 Assim não dá. Mesmo? Eu atento. Olá, eu sou um tumbê. E aí, Mauco? Bem-vindo de volta à vida. Entra no carro. Tá tentando me fuder? Eu sei o que tá pensando, tá? Como é que você sabe o que eu tô pensando? Eu menti sobre o golpe. Isso eu já percebi. Não tá aqui pela loja de materiais de construção. Então qual é o negócio? Fala. Na boa, cara. Se eu te falasse, você não acreditaria. Maya, tem um homem aqui querendo te ver. Eu acho que ele é da África. Maya. Olá, eu sou Clara. Tia da Maya. E esse é o pai dela, Ed. É um enorme prazer conhecer a família da Maya. Ela me falou muito sobre vocês. O quê? Ah, meu Deus! Quer casar comigo, Maya Johnson? Você perguntou se a minha filha quer casar com você? Puta merda. Não, me perdoe, senhor. Por esta indelicadeza. O senhor permite que me case com sua filha? Será que alguém pode me explicar? Que palhaçada é essa? Ed, sabe, isso é normal. É um costume africano, onde o marido... Ah, cala essa boca. Não existe perdão para o que eu fiz. Sinto muito, Maya. Essa garota, Maya, ela tá atuando? Porque ela me convenceu com todas as lágrimas que derramou no seu caixão. Sério? Ela chorou mesmo? Isso indica que não é... atuação, não é? A única pessoa enganadora aqui sou eu. Tá, entendi. Eu só tava fazendo um favor pra ela, ela queria um marido africano. Africano? E aí eu vesti o papel. Pois é. Depois que você saiu, eu peguei meu carro e fui atrás de você. E eu dirijo muito, muito mal. E tava ventando muito, então eu perdi o controle. E meu carro capotou algumas vezes. E eu fiquei muito machucado. E depois disso, eu me lembro de acordar no hospital... e ia ouvir o barulho daquela máquina. Bi-bip, 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 bi-bip. E aí a máquina parou de apitar. Então um anjo veio na minha direção. Um anjo? E sussurrou bem assim no meu ouvido. Encontre a Maya. Foi desse jeito. Eu chorei desesperado. Eu tinha que achar a Maya e falar com ela. Declarar meu amor. E aí... A máquina voltou a apitar. Aham. Você me fez otário, né? Escuta. O negócio é... 50 a 50. Ou eu vou te encher de azeitona. Atira. Eu não tô brincando. Eu também não tô. Se vai atirar em mim, atira logo de uma vez. Porque não tenho nada a perder. Eu já tô morto. Onde você pensa que vai? Senta essa bunda aí! Oh! Vem cá! Vem cá! Aí, disputa! Aí, aí, aí! Qual é o teu problema, meu irmão? Eu só tô pedindo um pedacinho desse seu esquema! Não ouviu o que eu disse? Não tem dinheiro nenhum. Valeu. Se quiser, atira em mim, atira de uma vez, tá? Vai! Atira! Tá blefando? Ah, eu tô blefando, né? Eu tô blefando. Então me encara. Me encara! Senão, mete o pé daqui. Falou? Os durões sempre se rendem. É a menina, não é? Você apaixonou por ela? Ah, ela sempre ganhou. Por favor. Casa comigo, Maya. Por favor. E conta a África do Sul. E conta a nós. Sua arte. Maya. Você não vale nem o meu esforço, porque você mesmo já disse que é um homem morto. que é um homem morto. Aproveite o seu dia, princesa. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. É... Tem uma coisa aqui que eu preciso contar pra todos vocês. Quem é? É você mesmo? Sou eu mesmo, vovó. Não é possível. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Não se preocupem. Estou vivo. Acabei me salvando na água. Nadei até uma ilha e um pescador me resgatou. Eu tinha perdido a memória, mas, de repente, recuperei. É quase a mesma história. Malcom já chega. Como assim? Já chega do quê? E quem é Malcom? Sério, na boa. Não precisa mais fazer isso. É hora de contar a verdade pra todo mundo. Do que que você tá falando? Ah, do que você está falando? Depois que eu falei que tava noiva, eu flagrei um tumbê me traindo. Não, não, não foi o Malcom. Foi um tumbê de verdade. Depois disso, eu cancelei o noivado e vim pra casa. Mas quando eu vi vocês no aeroporto, eu não conseguia contar a verdade, então menti dizendo que ele ia chegar. Mas ele veio. Não veio? Não, não veio. Eu conheci o Malcom numa lanchonete. na cidade. E convenci ele a fingir que ele era um tumbê. Ele só tava me fazendo um favor. E nós não fomos passar a lua de mel na África. Nós só ficamos em Los Angeles. E quando eu voltei, inventei toda a história do afogamento dele. Você ficou maluca? Eu não acredito que fez isso. Eu sinto muito. Sinto muito? Você sente mesmo? Sua tia Clara e sua avó ficaram vendo fotos do casamento e chorando em cima do homem que achavam ser um tumbê. Eu não sei o que que é pior. Pensar que ele morreu ou saber que foi tudo uma maçã. Não queria magoar vocês. Não queria chatear nenhum de vocês. Então por que fez? Porque eu não conseguiria olhar na sua cara. Você fez tudo isso pra conseguir olhar na minha cara? Ah, essa é uma das maiores asneiras que eu já ouvi. É disso. Tá vendo, pai? É exatamente disso que eu tô falando. É... Eu sou um pai tão ruim a ponto de você não conseguir me contar a verdade? Eu... Eu queria contar pra você. Mas toda vez que eu tentava, você reclamava dele ser da África, que não queria que eu casasse com um africano, que era um erro enorme. Então acabou acontecendo, pai. Querida, eu não queria que deixasse de casar com um africano. Eu não ligo pra isso. Eu só não queria que fosse embora. Por isso fiz um ateliê pra você nos fundos. Pai, você fez tudo isso pra mim? Eu queria que tivesse lugar pra fazer suas artes. Eu ia preparar uma surpresa. Me desculpa, pai. Me perdoa. Mas a verdade... é que... eu me apaixonei pelo Malcom. Qual... qual deles é o Malcom? e eu também me apaixonei por ela. Não fale pra nós. Fale pra ela. Ah, vovô. Ela já sabe. Vem cá, mulher. Ah, vovô. 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 Oi. A gente ainda não se conhece. Eu sou a Naomi. Muito bem. Eu não tô acreditando. Aí, o Tumbe voltou. Não! Eu tô feliz da gente passar a lua de mel aqui. Hum, eu também. Mas precisava trazer a minha família toda. Ai, que legal. Eu gostei. Vamos ouvir o rugido do leão. Ai, adoro leões. Nossa. Vamos estar seguros? Ah, elefantes aqui. Oh, olha ali. Nakutakia. Zikudema. O que isso quer dizer, tio Rufus? Nem ele sabe. Ah, fala com isso. É. Isso. Atenção, pessoal. Que isso? Ah, olha. Vamos dar as coisas. Que legal. Ah, olha ali. Ah, que legal. Ah, olha ali. Olha ali. É ó. Ah. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.